e aí é a hora de aceitar a minha tua bonita eu tô em casa mesmo simples vocês que vão é que eu passei um café amiga aquela bolsa que eu vi no shopping babado comprei ou eu quero ver já me amiga não dá eu comprei pela internet então vai chegar ainda você comprou a bolsa eu não acredito que eu não sabe de vocês aí eu tô solteira como sempre novidade eu tô namorando mentira sério com quem sabe aquele menino que tava gravando aqui com a gente esses dias em stories ele mesmo é que eu vi que tava rolando primeiro mas eu não falei não acho que é o meu nome dele é a chique e você amiga como que tá você e o jonathan a amiga difícil então né para mais sobre isso eu não escondo nada eu e o jonathan a gente não tá tudo certo sabe eu tô cansada sabe eu preciso esperar falar a verdade eu acho que eu tô mais naquele pique de relacionamento aí ele pede o peito né porque ele paga minhas contas você acha que tudo que eu tenho hoje o luxo que eu tenho é por conta de quem eu não trabalho eu tenho minha feita bronzer o peito cabelo foi meus filhos então ele paga a minha roupa a minha roupa de marquete do lado a minha bolsa que tá chegando ele paga só acho que eu tô falando porque ele paga as contas da causa então ele não tem pé né então é isso que eu tô com ele aí você conseguiu para terminar a semana desse dia você vai ficar para o titia amiga aí eu super entendo se fosse eu no lugar que ela também ficaria porque a pessoa não precisa nem trabalho não olha aí como é que ela tá olha a gente amiga e acabaram e olha que eu namoro eu sou assim né então eu sou assim para pagar as contas eu sou um papagaço ó tá comigo porque gosta de mim então só o dinheiro dela só só as coisas então tudo que a gente viveu não existe tá bom tá bom quando seja feita a vontade dela então ó oi mozinho oi 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 b ó E oi eu vou". Amor aqui eu vou jogar no papinho fora com ela sabe? Ah tá com saudades umh Uhum E aí também estamos conversando Queria comprar um conjuntinho que eu vi na internet 200 reais será que você pode me dar ele? 200 reais? Nossa, não é que eu não posso te dar? Você pode? Não, não posso te dar. Por que, amor? Porque se eu desinterar o dinheiro que eu tenho guardado, eu não vou conseguir pagar essas compras. Mas, Jonathan, eu tô precisando, tá chegando perto de final de ano e eu não tenho roupa. Ah, amor, desculpa, tem tanta roupa no guarda-boupa, mas isso aqui é uma nova, mas infelizmente eu não posso te dar. Tá bom. Eu, hein, esse homem nunca me enganou nada. Que bagunça. Ai, o Jonathan precisa ir nessa diáquita de novo. Que? Tá errado isso. Jonathan! Jonathan, vem cá! O que foi? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que a água acabou, Jonathan. Você não ia pagar as contas? Nossa, verdade. Verdade o quê? Então, eu acho que... Sabe aquela quantidade que eu falei que tinha guardado? Ah! Então, eu acho que ela não tinha. Fala pra mim. Eu acho que ela não tinha. E não deu pra pagar a água. Jonathan, mas você falou que não ia me dar aquela bosta daquele conjuntinho. Por que tinha o dinheiro guardado pra pagar a conta? Pois é. Pois é, eu me enganei. E sabe o que eu pensei? Nossa, como eu dou dinheiro pra você, né? Cara, você entende de tudo. É dinheiro pra comprar o conjuntinho. É dinheiro pra fazer as unhas. Quando você tá com preguiça, é diarista pra arrumar as coisas. O que mais? Não, tem muita coisa ainda. Calma, tem muita... Jonathan, mas é sua obrigação. Você é o homem da casa. É a minha obrigação? Sua obrigação é me manter, manter a casa. Aí você vai deixar a água ser cortada. Você acha que isso é atitude de homem? Olha, não tem água. Eu não sei o que você vai fazer agora sem água, mas eu sei o que eu vou fazer. O que? Eu vou lá pra minha mãe tomar um banho porque eu preciso mesmo trabalhar. Como assim? É, tem que tomar banho, não tem? Tem que trabalhar alguém, tem que trabalhar nessa casa. E eu, Jonathan, como que eu fico nessa história? Você, você pode ficar com seus amigos, não pode? Você acha que eu não... Eu ouvi o que você falando? Eu sou só um capacho aqui dentro de casa? Você acha que eu não sei? Amor, mas eu não falei nada. Ah, você não falou nada. Nossa, é verdade. Então se vira com seus amigos, eu tô saindo. Jonathan! Pois não, senhor. Pois não, que você não vai virar as costas pra mim, não, tá? Olha aqui, eu já fui muito tonto, senhor. Não sou mais, tá? Que ódio, ele escutou tudo.